Inscrito, se inscreva, compartilha esse vídeo pra gente bater a meta dos 30 mil inscritos e bora lá! Gente, Coroa 30 Pop B está aqui, se você ainda está, se você está interessado em adquirir uma coroa dessa aqui pra melhorar o desempenho da sua moto, o link está na descrição, beleza? Então vamos lá, aqui como vocês podem ver, a coroa de aço, tá vendo? Toda bonita, toda trabalhada, jateada, sem rebarbo, posso passar a mão tranquila aqui que meu dedo não vai cortar nem nada, tá? Então toda trabalhadona aqui, e do lado delas temos isso aqui, ó, esse disco. Pedro, o que é esse disco, cara? Então vamos lá, vou explicar pra vocês, ó. Seguinte, como todo mundo sabe aí, essa coroa é feita de aço, ok? Aço 1050. E o que que acontece? É de alta qualidade, como todo mundo sabe e tudo mais, é leve, tá vendo? É leve, só que o que que é esse disco aqui, galera? Esse disco aqui é alumínio aeronáutico, ok? Isso aqui, ó, você encontra, cara, só nas motos de alta performance, ok? Então isso aqui é alumínio aeronáutico. Gente, só pra vocês terem uma ideia de como isso é leve, tá vendo isso aqui, ó, tem o mesmo diâmetro do que a coroa. Vou colocar os dois aqui, ó, tem o mesmo diâmetro que a coroa. Só que, mesmo sendo uma peça maciça, cara, pesa 20 gramas a menos do que a coroa já desse jeito aqui, ok? O peso deles, eu vou deixar o link aqui, as fotos vão estar na minha página oficial, tá? O link tá aqui na descrição, vocês podem ir lá conferir e já se inscrever na página oficial, tá? O peso dessa coroa aqui é 240 gramas, tá? 240 gramas pesa essa coroa. Esse bloco maciço de alumínio aeronáutico pesa 220 gramas, 20 gramas a menos. Então, galera, imagina como que vai ficar o peso desse alumínio aeronáutico quando tiver a forma da coroa. Olha só o tanto de material que vai sair, ó. A coroa vai ficar pesando uns 140 gramas em média, ok? A gente tá calculando 140 gramas que a coroa vai pesar. Cara, é uma coroa muito, muito leve, ok? Qual é a vantagem disso? Melhora ainda mais o desempenho da coroa 30, ok? E outra coisa, vocês devem estar pensando assim, ah, mas é alumínio mais leve, o material vai ser menos resistente. Vocês estão enganados. O alumínio aeronáutico, esse aqui trabalhado, o que que acontece? Ele é mais resistente do que o aço, ok? Então, essa coroa aqui, que a gente vai fazer a partir desse molde aqui, vai ser mais resistente do que a coroa de aço e muito mais leve, ok? Quase a metade do peso, fechou, galera? E outra coisa muito massa vai ser o seguinte, as coroas em alumínio aeronáutico vão poder ser pintadas, ok? Então, elas vão ser ionizadas, vão ter de várias cores, vai ter da cor vermelha, para quem tem pop vermelha, vai ter da cor azul, vai ter da cor laranja e assim por diante. A gente vai fazer uma gama de cores bem legal aí, ok? Então, vamos lá aqui, só para recapitular. Alumínio aeronáutico, aço, ok? Alumínio aeronáutico, mais leve, mais resistente do que o aço, que já é trabalhado, que já é resistente, ok? Para que isso, Pedro? Para melhorar ainda mais a performance da sua moto, ok? Isso vai ficar show de bola, galera, porque lembrando, a moto, a maior parte da potência dela é perdida na transmissão, ok? Então, quanto mais leve for a transmissão, melhor vai ser o desempenho da sua moto, fechou? Então, esse foi o primeiro vídeo aqui, né? Da coroa pop 2.0, essa aqui é a versão 1.0 e a gente está desenvolvendo a versão 2.0, ok? Então, esse é o primeiro vídeo aí, vocês estão vendo como que é a peça maciça e a gente vai trazer todos os vídeos aí do desenvolvimento, ok? E dos testes também, galera, fechou? E é isso aí, espero que vocês tenham gostado aí dessa coroa que a gente vai desenvolver, a coroa 2.0 para pop e bis de alumínio aeronáutico, coisa de primeira, beleza? Gente, é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esquece de deixar aquele like e deixar o seu comentário aqui embaixo e tamo junto, beleza? Muito obrigado aí para quem está acompanhando e compartilhando tudo, fechou? Valeu, é nóis!